Nunca enganes a ninguém, a vida é grande cobradora e exímia retribuidora. O que faças com os outros sempre retornará a ti. A sementeira sucede a colheita, cegarás conforme hajas plantado. Quem engana, ilude, trai, a si próprio se prejudica, desrespeitando-se primeiro e fazendo jus depois aos efeitos da sua conduta reprochável. Ser honesto para contigo e, como consequência, para com teu próximo. Amém. Amém.